Cada minuto Toda vez Aleluia A Bíblia vai dizer Que ele se arrepende Um dia eu tinha tudo Eu tinha cérebros Ah, eu tinha A grandeza ali Mas, pô Falta de sabedoria Eu não acredito Mas, se eu me arrepender Eu vou voltar lá na casa Do meu pai E quando eu chegar lá Eu vou falar ao nosso pai Oh, meu pai, eu não sou digno De ser meu filho Eu não sou digno, meu pai Oh, meu Deus Mas, a Bíblia diz E ele se arrepende E Deus Está nos céus Esperando O arrepentimento Perdoe a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 A Bíblia diz Aleluia O arrepentimento Chegou Aleluia Com seus quentes postos sobre a testa Está esperando o arrependimento Para que a menança chega Vai ter mudança Depois do arrependimento chega